Olá gente, tudo bom? Então, eu resolvi gravar esse vlog um pouquinho diferente porque as pessoas continuam me perguntando e me pedindo para falar sobre a minha alimentação. E eu resolvi fazer umas mudancinhas. Então, eu decidi gravar um vlog para vocês das minhas compras no mercado, para a partir daí eu explicando um pouco mais, para eu não gravar outro vlog direto de alimentação, sabe? Vou mostrar para vocês o que eu costumo comprar. Só que, é assim, a gente está esperando virar o cartão, não sei se vocês são pobres igual a Fer, mas é para fazer a compra maior no mercado, sabe? Vamos esperar, tá? Então, a gente hoje passou no mercado e comprou só o necessário, assim, que precisava mesmo, assim, se eu decidisse fazer uma sopa ou para fazer uma salada e tal, ia ter as coisas aqui. Então, a gente passou no mercado e pegou umas coisinhas, eu resolvi que eu vou mostrar elas para vocês já. E daí, eu acho que lá pela quinta ou na sexta que a gente vai no mercado, eu mostro tudo que a gente comprar a salada e de carne e tal. É isso. Ah, o que eu estou pensando, tentando mudar a minha alimentação é o seguinte, eu já como muita salada, que é o que eu gosto. Eu gosto de pão integral, tipo, até clube social, essas coisinhas bestas assim, eu gosto dos integrals, sabe? Dos integrals, acho que errei um pluralzinho aí, né? Mas, enfim. E eu não tenho nenhum problema com integral, com light. Por exemplo, o meu queijo preferido é light, o meu requeijão cremoso, sem problema nenhum é light. O meu problema está no sal. Eu... A única coisa, tanto que eu troquei das outras vezes da alimentação, que eu mudei para light, e não deu boa, foi o shoyu, porque o shoyu light tem um gosto totalmente diferente, porque shoyu é puro sódio, né? E eu como bastante comida japonesa. Então, é... Fora isso, eu resolvi melhorar, então, na parte da salada e tal. E eu vou tentar continuar com o shoyu light mesmo, não gostando tanto. Então, as saladas, eu estava usando aquele temperinho pronto, assim, nossa, demais, demais, demais. Eu adorei o gosto dele. E ele é puro sódio também. E daí, para temperar a comida, tipo, de vez em quando não tem carne e tal, e eu quero fazer uma sopinha de feijão, e eu acho que precisa ter... Só um gostinho do bacon, sabe? Porque eu não sei temperar bem. Eu sei que dá, né? Mas eu não sei temperar bem sem carne. E eu não tinha temperos diferentes, por exemplo. Então, eu ia lá e tacava um caldo, quinoa de bacon, sei lá. Deixa eu vermelho aqui. E esse tipo de coisa que eu quero mudar para ficar ainda mais saudável, já que o que eu já como já está bom. A única coisa que eu não consigo mudar é o refrigerante e a bebida. Então, o resto das coisas, já que não é esforço nenhum para mim, eu quero mudar. Vou mostrar para vocês, então, o que a gente comprou hoje. E daí, eu vou mostrar no outro mercado da semana, que vai ser o mais completo, com carnes e tal. Tá bom? Vou virar a câmera agora. Beijo. A gente passou no mercado porque acabou ovo. Ontem ainda, a gente passou na minha avó, ela mandou ovos, mas já acabou também, porque eu fiz sopa de feijão. E a gente gosta de sopa de feijão com ovo inteiro cozido. Então, foi a caixinha que a gente fez. Cenoura, que acabou. Cenoura eu como na salada e em sopa também. Quase todas as sopas eu coloco. E a minha avó mandou capelete de frango ontem, então eu estou querendo fazer na sopa de capelete. Batata tem um pouco aqui ainda, cenoura e tomate, cebola e tomate, que são coisas que eu uso demais, ainda tem também. Isso aqui é pepino japonês, também como bastante na salada. E repolho, para as duas coisas também, salada e sopa. Nas duas eu amo, amo, amo repolho. É isso, então. Ah, o meu queijo preferido é esse daqui. Queijo Minas Frescal Light em Sódio. Redução de... Essa marca é minha preferida, só que ela tem várias cores. Uma é só light, outra é só não sei o que de sódio, outra é só não sei o que... O meu que eu gosto mais, que eu acho que ainda tem sabor e textura, que eu gosto, é esse. O Alê tinha comprado um outro que era azul a embalagem. E para mim ele não tem gosto de nada, ele estraga a salada. E eu ponho ele na salada também. Às vezes eu faço com peito de peru e tal, e repolho e tomate e tal. Mas hoje eu não comprei peito de peru, que a gente vai pegar peito de peru mesmo quando... Na compra grande, que daí dá para comprar bastante peito de peru. Porque eu faço salada para meus Deus, tem muito tempo. Então agora a gente pegou presunto mesmo. Quero mais em conta só para comer essa semana. E esse queijo para o Alê, porque eu não gosto. No máximo eu uso para cozinhar às vezes. E os temperos que eu comprei hoje, mas eu vou comprar mais, porque tem um lugar aqui em Curitiba que chama Mercado Municipal. Super bom para comprar essas coisas. Mas lá, além de ser longe de mim, é ruim estacionar, porque a gente vai em final de semana e sábado lá lotado. E é carinho. Aí eu encontrei um lugar mais perto aqui de casa, que é o Shopping Popular. Só que hoje, como a gente passou rapidinho no mercado, eu já peguei alguns que eu consegui, porque eu quero comprar de muitos ainda, sabe? Então eu peguei aqui, noz moscada. Noz moscada. Eu falo noz moscada, mas enfim. Agora eu já sei o certo, né? Eu já sabia o certo, mas aqui é muito... vai automático. Salsinha seca, salsa sequinha. Eu compro e acabo perdendo direto. E é uma coisa que eu acho que faz diferença no gosto. Fresco é sempre melhor, né, gente? Mas, pelo menos para ter aqui. O manjericão, que eu nunca usei também. Assim como a noz moscada, nunca usei. Esse aqui eu uso normalmente fresco. Isso aqui que eu fiquei em dúvida. Se vocês souberem, me diz. Eu estava tentando dar uma olhada. Não contém glúten, mas não falo muita coisa. Isso aqui não é a mesma coisa que um caldo Knorr, né, gente? Porque eu vi lá, caldo de carne, caldo não sei o quê. Um pozinho. Aquilo não é a mesma coisa que um caldo Knorr? Dúvidas. Se alguém souber, me conta aí. Então eu comprei esse lemon pepper, porque eu acho que fica gostoso com... Para temperar frango, porque eu já comi frango temperado, porque eu não gostei. E essa aqui é a indicação da Jé. Pimenta preta moída. Eu não sei se era pimenta do reino preta moída. Mas era preta, ela falou pimenta preta. Ela disse que fica muito bom. Então eu achei só dessa marca. Eu peguei ela correndo, porque ela já falou que é bom. Mas eu quero comprar muito mais temperos, até mostrar para vocês. Ah, olha aqui. A gente comprou também um descartador de pinhão. Olha que maravilha. Ah, vai cair um monte de coisa na minha cabeça, gente. Ai, consegui. Aqui. A gente comprou isso aqui ontem na Casa China. Como eu não tenho espaço para pôr aqueles coisas de tempero bonito aqui na cozinha, a gente pagou sete reais e vem um monte de potinho. Não, vem seis, na verdade. Vou ter que comprar mais. E daí eu coloco eles e coloco a etiquetinha, se eu quiser, né? E deixo tudo ali embaixo no armário, já que eu não tenho lugar para deixar exposto mesmo. Fica assim. Ah, e eu não mostrei a banana para vocês. Mas eu comprei banana também, eu não mostrei. Banana, eu acho uma das frutas mais doces. Mata a minha vontade de açúcar quando estou com vontade de doce. Na verdade, eu fico com vontade de doces específicos, como eu já comentei com vocês. Igual a tetra de nega e tal. E eu gosto muito de banana picada. Jogo um pouquinho só de leite ninho em cima. Ou até uma... É que antes, assim, tudo que eu colocava leite condensado, eu colocava meio pote. Agora, se eu der uma gotinha de leite condensado em cima de todas as bananas, eu já vou estar super feliz, vai ficar super doce. Então, assim, para matar a vontade de gordice mesmo, é gordice, mas às vezes eu como só ela. E também, porque a gente não tinha canela até hoje, eu estava há mais de ano com vontade de banana com canela e açúcar, sabe? Dá uma frigideira frita, tipo ela, assim, coloca uma frigideira e joga açúcar e canela. Gordice, mas é porque eu estava com vontade mesmo. E o Guaraná Antártica, que eu já falei para vocês que eu gostava muito de coca, não consigo mais tomar coca, não devia tomar refri nenhum, mas não consegui largar esse vício. Então, tem dois sabores que eu gosto mais de refri. Guaraná Antártica e Pepsi Twist. O Guaraná Antártica Zero eu acho horrível. A Pepsi normal, para mim, é igual coca. Então, é a Pepsi Twist, porque tem o negocinho do limão, assim, que fica mais gostoso, ou o Guaraná. Não que eu não consiga tomar os outros, mas esses são os que têm um sabor bom e que eu tomo porque eu gosto mesmo. Não deveria estar tomando. Mas, enfim, a única coisa que mudou agora foi os temperos. Vou virar para a minha câmera de novo. Então, hoje é isso. É uma compra bem pequenininha. Só expliquei para vocês mesmo o que eu gosto de comer ali. Eu tenho frango ainda em casa. Tenho atum também, que eu gosto de fazer na salada ou fazer torta, torta salgada. E acho que, assim, coisas que não podem faltar aqui em casa fora daquilo ali é tomate e cebola, que eu como muito na salada e o frango daí, que eu uso para bastante coisa. Ah, e batata também, porque daí eu posso fazer sopa ou eu posso fazer uma comida normal, sabe? Tipo assim, tem várias coisas. Eu vou comprar, não comprei também, mas na minha lista tem massa integral também para experimentar. Eu vi que no mercado que eu vou, é um mercado mais normalzão, assim. Não tem muita opção, mas tem uma marca lá de massa integral, vou pegar. Mas vou procurar experimentar essas coisas diferentes porque eu gosto muito e eu não faço de preguiça e a comida acaba ficando sempre com o mesmo tempero e sempre a mesma comida. E eu quero fazer coisa diferente, com temperos diferentes e ainda acaba sendo mais saudável de quebra porque não é nenhuma necessidade, nenhuma dieta, nem nada. Até porque não tem porquê disso agora. Só para experimentar. Gosto do gosto. E agora eu vou tirar as coisas da mesa antes que a prada derrube alguma coisa, tá? Então gravo para vocês na sexta, eu acho, ou no sábado quando eu for para o mercado de volta. A gente voltou para o mercado agora, fez a compra maior. Igual eu mostrei para vocês antes do que a gente tinha comprado esses dias que era, tipo, para as coisas que iam faltar mesmo naquela semana que a gente ia fazer o mercado a partir de sexta. Então hoje é segunda, acabou ficando para a segunda, estou aqui, que a gente comprou. Vou mostrar para vocês tudo, tá? Não tem porquê ficar fingindo que eu não como isso, que a gente não come aquilo e tal. Falei que a gente está tentando comprar umas coisas mais saudáveis porque a gente gosta também, igual, cadê aqui, ó, o arroz integral. Então a gente vai experimentar essas massas integral aqui, ó, que tem o parafuso e o espaguete. Aí isso aqui é farinha de kibe, pego de kibe que eu faço kibe cru. Isso daqui é lentilha, porque é ervilha. Não, mas está certo, era o que eu tinha que pegar. Ervilha sequinha, eu coloco ela nas sopas, ela engrossa o caldo, fica bem gostosinho. Feijão, normalmente eu compro preto, mas eu comprei esse daqui para variar um pouco. E mistura de tapioca, porque a última eu não guardei na geladeira e ela já era. Aí, aqui coisa normal que a gente sempre compra. Então aqui que a gente comprou para experimentar foram as massas diferentes, porque o resto aqui é normal. E a tapioca que faz tempo que eu não comprava. Então, dos frios aqui, é o queijo é do Alê, aquele ali de baixo. Queijo normal, mussarela, ou às vezes para cozinhar alguma coisa. Peito de peru, esse é aquele queijo que eu falei para vocês que eram preferido. Daquele dia que a gente fez a compra, não. Tem uma semana. O outro desse já acabou, a gente come na salada e com o pão e tudo mais. Então eu gosto desse, dessa marca e desse cor de rosinha, porque tem azul e amarelo, eu gosto desse, que é o Lighting Sódio. E daí, esse aqui é queijo gorgonzola, que a gente usa em algumas receitas, sabe? Fica gostoso em risoto, coisa assim. Isso aqui eu comprei para experimentar, porque eu comi um molhinho lá na minha mãe, que estava bem gostoso, mas isso aqui é maionese, então não sei. Enfim, peguei para experimentar, porque é com cebola e alho, eu gosto de coisa temperada. Passando aqui para as carnes que a gente comprou. A gente pegou atum ralado, a gente volta e meia agora, está usando atum, então a gente pegou o Light dessa vez. Bacon a gente usa para temperar feijão, que eu não coloco mais carne nenhuma, e eu gosto de dar um gostinho de alguma coisa, já que eu estou procurando não usar mais caldo, que não é essas coisas caldo com sabor. Daí eu coloco um pouquinho de bacon. Carne moída, que eu uso para fazer o kiwi cru, e também para fazer carne enfogada, normal, para comer arroz, feijão. E frango a gente já compra assim, e são os filezinhos. E daí, como ele já está assim, dá para fazer o filé mesmo, grelhado ali, ou dá para picar e fazer um estrogonofe, ou dá para pegar e cozinhar e colocar em uma sopa, sabe? Então, fica bem prático assim. Eu só gosto de dividir eles em pacotinhos menores. Da primeira vez que eu vou usar, eu deixo ele descongelar só um pouquinho, e consigo separar eles e dividir em pacotinhos. Porque a gente não usa tudo isso de uma vez só, né? Aí, aqui no meio tem coisa tipo queijo ralado, que a gente estava sempre fazendo. Comprei mais dois temperinhos novos, que eu peguei cebolinha verde, que às vezes a gente chega no mercado muito tarde, e não tem cebolinha fresca, né? Não é gerona. E daí, aqui tem champignon, para fazer estrogonofe, eu adoro para fazer até aquelas... Ai, algum molho, coisa assim. E rondashi, que é o tempero que eu uso no meu molhinho, no meu tatá, para fazer... para comer com sashimi, sabe? Então, isso aqui tem que ter, que dá algum gosto bem diferente para o molhinho. Então, isso aqui tem que ser guardado. Eu não tinha mais no outro mercado, então a gente aproveitou e pegou. Aqui, legumes, verduras, essas coisas todas. Abobrinha para pôr na sopa também, couve-flor para pôr na sopa também, e também para fazer refogado, coisa assim, né? Batata, pimentão para fazer salada, tomate, que eu falei para vocês, tomate, cebola, que tem que ter o tempo todo. Repolho, se eu não comprei, eu acho que ainda tem. Aí, eu comprei esse daqui, para colocar salada também, broto de alfafa, quero ver se eu vou gostar. E quiabo, que eu estava com muita vontade, a gente quer comer quiabo, então eu vou fazer aqui uns dias. Aí, aqui, vem gordices, tá? Mas é coisa normal que a gente come mesmo, então eu vou mostrar. A gente sempre comia lasanha 4 queijos, e o Alê esses dias pegou dessa aqui, quem gosta de lasanha dessas de micro-ondas, essa aqui é a mais maravilhosa de todas. Ela tem presunto e queijo, e não é só molho branco, ela tem como se tivesse tomate picado, parece uma lasanha temperadinha em casa, bem gostosa. E daí a gente pegou essas para experimentar, e elas têm massa integral, que eu achei que é legal. É de marguerita, gosto bastante de marguerita, e essa é a mais diferente, é o creme de espinafre, não tenho ideia se eu vou gostar, tomara que sim. Isso aqui a gente come, sabe que tem na geladeira para quando precisar? E dos que a gente experimenta, esse foi o que eu mais gostei, porque ele tem um molho oriental, tipo um molho teriyaki, e ele é uma delicinha, sério. Eu gosto bastante deles. Aí, cup noodles, o pessoal do Porta dos Fundos fala que isso aqui vai ser uma das causas de morte no planeta, mas eu acho muito gostoso, eu gosto de cup noodles, minha mãe fica com nojo, que eu gosto até da aguinha, que fica no final. Miojo de tomate, de carne, e de... Não, de que a linha a gente não pegou. Eu gosto da Mônica, porque eu acho que é mais suave que os outros miojos, sei lá, se é, neura. Aí, isso aqui, eu não mostrei na hora que eu virei ali, né? A gente sempre compra... Compra? Não, compra com fruto social, porque a gente estava comprando sempre integral, que eu tinha gostado mais. Daí, eu olhei para esses dias esse petrigo, ele é meio adocicado, e eu amei, e de salgadinho, eu queria esse. Tô nessa vibe cebolão, vocês estão vendo? Aí, eu olhei, pegou esse aqui, pegou Doritos, que dá vontade, minha menina, de três e afim aqui, e batata palha, para comer comida, na verdade. Então, foi isso, essa parte toda aqui, a gordice, aquela parte toda ali, não. E aqui, o que a gente come bastante mesmo, isso daqui é coisa que, a gente compra e fica, e talvez no próximo mercado não precise, e hoje, na verdade, ainda tinha. Mas, é coisa que ainda tem uma lasanha lá também, mas a gente deixa ali, para se precisar. Então, agora eu vou guardar, antes que esses gatos, sai da minha carne, esses gatos comam tudo, tá bom? Já converso com vocês. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, Então, gente, isso aí é mais ou menos o que a gente compra por mês Ou vai comprando no mercado, muda pouca coisa Eu espero que vocês tenham gostado, vocês tinham pedido pra ver E se vocês quiserem saber como eu faço algumas comidas É só me dizer que muita gente me pediu na última foto do Instagram Eu filmo tudo pra vocês, tá? Até o próximo vídeo, não esquece de dar um like Beijos, tchau!